A Polícia Federal intimou o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, a prestar depoimento no inquérito sobre a realização de atos antidemocráticos. Eles vão prestar depoimento como testemunhas nessa investigação, né, Juliana? É, Ana, o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, conduz a investigação da Polícia Federal. Esse inquérito é sigiloso. Não foram divulgados detalhes dos motivos para os depoimentos dos filhos do presidente Bolsonaro, nem a data em que vão ocorrer. O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou ontem no Supremo Tribunal Federal, contrário a investigar a ameaça do presidente Bolsonaro a um repórter do jornal O Globo. Em agosto, ao ser questionado sobre cheques depositados pelo ex-assessor Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente disse que tinha vontade de encher a boca do repórter, abre aspas, na porrada, fecha aspas. Mas na avaliação de Augusto Aras, não houve constrangimento ilegal porque a conduta de Bolsonaro não obrigou o jornalista a fazer algo contra a lei, ou o impediu de cumprir a lei. O procurador-geral da República disse ainda que um crime de ameaça só poderia ser investigado a pedido da vítima, e isso não ocorreu. A manifestação de Augusto Aras foi entregue à ministra Rosa Weber, relatora do caso no Supremo. Ela que vai decidir se abre ou não a investigação. Não há prazo para que seja tomada essa decisão, Ana. Ok, Juliana. A Polícia Federal intimou o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, a prestar depoimento no inquérito sobre a realização de atos antidemocráticos. Eles vão prestar depoimento como testemunhas nessa investigação, né, Juliana? É, Ana. O ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, conduz a investigação da Polícia Federal. Esse inquérito é sigiloso. Não foram divulgados detalhes dos motivos para os depoimentos dos filhos do presidente Bolsonaro, nem a data em que vão ocorrer. O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou ontem no Supremo Tribunal Federal, contrário a investigar a ameaça do presidente Bolsonaro a um repórter do jornal O Globo. Em agosto, ao ser questionado sobre cheques depositados pelo ex-assessor Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente disse que tinha vontade de encher a boca do repórter, abre aspas, na porrada, fecha aspas. Mas na avaliação de Augusto Aras, não houve constrangimento ilegal porque a conduta de Bolsonaro não obrigou o jornalista a fazer algo contra a lei ou o impediu de cumprir a lei. O procurador-geral da República disse ainda que um crime de ameaça só poderia ser investigado a pedido da vítima. E isso não ocorreu. A manifestação de Augusto Aras foi entregue à ministra Rosa Weber, relatora do caso no Supremo. Ela que vai decidir se abre ou não a investigação. Não há prazo para que seja tomada essa decisão, Ana. Ok, Juliana.